Olha turminha, chegou o inbox pra nós aí turma Kit lixadeira e furadeira na gazaque Vamos tá mostrando pra vocês aí Vamos tá experimentando elas Experimentando não, vamos tá ajudando delas pra ver se presta mesmo né E vamos tá mostrando pra vocês aí Aí turma, vamos tá abrindo aqui pra mostrar pra vocês Kit lixadeira e furadeira Vem aí uma maleta Lixadeira, uma furadeira Um parque drill, um de blitz São 110, 50 e 20 de gazaque, 800 Na blase, 150 de rotação por minuto Vamos abrir a menina mais de 90 Uma maleta super top hein Uma boa mesmo, gostei muito Olha Vai Lixadeira Boa turma, gostei hein Botão de ligar e desligar Marca Nagasaki O princípio parece ser boa turma 110, 60HZ, 1000 watts 1100 rotação por minuto 115 milímetros Tá testando aí, vou mostrar pra vocês É o cabine Algumas pecinhas ó Acabamento Acabamento Veio Uma, duas, três broca pra madeira Uma, duas, três broca pra ferro Uma, duas, três broca E essas peças Aí turma, vamos estar testando aqui Pra vocês aqui Essa furadeira Ó Roda mesmo Tem força turma Ó Um lado Botãozinho antirreverso O outro ó Gostei Nunca tive um antirreverso Essa é A lixadeira Pra vocês verem Muita coisa que eu gostei muito Nessa lixadeira Mas fui comprar Que o botão dela é aqui Não, aquele botão chato Que você tá ligando aqui ó Facilidade grande A força dessa lixadeira Aqui Você tá dando ó Ligou Muito boa Vamos tá agora Colocando elas pra trabalhar Elas vão trabalhar muito Turma Vamos ver se elas vão aguentar aí Eu falo pra vocês aí Se ficou boa ou não Aí turma Vamos lá para o teste do corte Da Maquita aí Na gazaque aí Vamos ver se É aprovado ou não Bom Achei muito boa turma É prático Essa parte de trás Entre ligar e desligar Aqui ó Facilitou muito Porque tá aqui ó Menos perigoso Você tá com a mão aqui Eu tô com essa Disquinho de corte pequeno Porque eu não achei outro Foi o que eu achei Pra fazer o teste aqui E é isso aí turma Que vai trabalhar muito ainda Eu gostei muito Tá aprovado Olha lá turma Agora olha a verdade Vamos ver se a bicha Aguenta mesmo Vai trabalhar as duas juntas Tô comprando pra isso 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 E aí É esse trabalho Turma Eu descobri outra coisa Que eu não mostrei pra vocês Ela tem nível Você tá Curando os buracos Rétos Nível Ela tem o controle De velocidade Ó Ó Tá no zé Não roda Devagarinho Gostei muito, tem anti-reverso Essa A deixadeira por mim está aprovada Vamos ver se eu vou aguentar 6, 7 horas de serviço Pau colado com a amiga dela E é isso aí turma Está aprovado aí, gostei muito Kit aí da Kaczynski Muito top, recomendo aí O único defeito que eu vi foi essa pecinha aqui Que solta, perdi a molinha Aqui meu, tinha outra ali de uma lixadena antiga Velha, coloquei no lugar Voltou ao normal, mas duas horas De serviço aguentou e vai trabalhar Mais agora ainda Estamos fazendo nossa setinha aí Nós trabalham com isso aí, se quer para pesca com estilingue E bora, bora aí turma Gostei muito Recomendo aí, kit da Kaczynski Barato hein turma Lá na Shopee Lá na Shopee